Olá, jovem! Seja bem-vindo aqui. Vamos para mais uma questão, a 149, prova azul, Enem 2020. Está na tela. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com seu rank R. Ela é dada por, está aí a relação, o rank da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para mais frequente, R igual a 2 para segunda mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... Bem, para resolver esse exercício, propriedades de logaritmos. Vamos lá? Então, por onde que eu vou começar? Por aqui, vamos aplicar o logaritmo aqui nessa função, tá certo? Nessa, que é o seguinte, ó, F de A, R elevado a B. Então, primeira coisa, vamos aplicar o log dos dois lados. Então, vai ficar log desse lado de cá, que é o log do F, e também o log desse outro lado. Então, vai ficar assim, ó, log de F igual ao log de A sobre R, B. Bem, propriedade de logaritmo. Log de F, eu já tenho essa resposta aqui, não tem, ó? Log de F foi dado, que é quanto? Y. Já vou substituir aqui. Então, Y é igual... Aqui, ó, aplicar a propriedade de logaritmo. Se eu tenho uma divisão, então, significa que é o log de A menos o log de R, B, ok? Y é igual... O log de A foi dado, não tenho, então, ele é um valor constante, vou repetir. Então, vai ficar log de A menos... Aqui, ó, esse B, né, ele cai para cá. Tá? Então, vai ficar B é igual ao log de R. Log de R eu tenho, não tenho, ó? Log de R é quanto? X. Então, Y é igual ao log de A menos o B. Log de R é X. E finaliza a questão. Resposta certa aqui, ó, letra A. Se você gostou, compartilha e se inscreva no nosso canal, ok? Um grande abraço e fui!